Sejam bem-vindos ao segundo episódio da minissérie TED, fã-clube disfarçado... Qual que é o nome? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do fã-clube disfarçado do TED. Tentei tirar o óculos e não consegui. Johnny, o pai já falou que quando ele grava você não pode ficar gritando. Ah, acho! O que foi? Você tá ansioso pro segundo episódio? Só porque o fã-clube é pra você também? Tô, vai lá, dá like. Então, galera, hoje eu tenho um problema que vocês vão ter que enfrentar junto comigo. Eu fiquei triste quando eu fiquei sabendo, sabe? Quer ver? Vou mostrar. É um problemaço. Olha aqui, 104 seguidores. Isso quer dizer o quê? Que eu tô ficando famoso? Não. Significa que muita gente já sabe que sou eu, mano. Como que ele sabe, cara? Como, como? Me conta qual a sensação de ter um UFC pra você mesmo. Como ousas descobrir a minha identidade secreta? Eu recebi mais de 99 mensagens. Da um dia o cara já tá muito famoso. Mas, tipo, eles não tem como ter certeza. Eles acham que é. Achei que tinha me achado legal. Quem contou? A menina contou pra ela, mano. Eu achei a arroba Your Stroop meio antipática. Você concorda? Tá respondendo, tá respondendo. Mano, a menina, ela caguetou. Quem que era? Era a Renatinha. Aqui, é a Renatinha lá, lá, lá. Ontem eu falei pra ela. Falei que tinha achado a Your Stroop meio antipática. Porque ela não tinha respondido. E ela foi lá e contou. Nossa, você é muito cagueta. Triste. Lamentável. Aff. Tá escrevendo, tá escrevendo. Ó, vamos responder a outra agora. Não. Não é isso, sabe? É que sei lá, tipo, você nem me olhou direito. Mas relaxa. Tá de boa, haha. Pronto. Pronto. Deixa a treta rolar aqui. Agora eu preciso mostrar pra vocês que eu sou o Giovanni. Já sei, já sei. Tem muita gente falsa aqui. Infelizmente. Pô, será sério? Eu gosto pacas de você, pô. Joga na rodinha, amigo. Beleza, eu vou falar. Tipo, eu não quero causar intriga. Escrevi errado. Mas eu achei, infelizmente, a arroba Renatinha muito falsa. Enfim, não quero falar muito aqui. Hashtag decepcionada. Mal entrei no fondão e já tô arrumando treta. Beleza. Concordo plenamente, Giovanninho. Chama na DM. Quero saber quem que ela acha. Falso. Oi, tudo bem? Quem você acha falso? Tô curioso. Veja, olha, 50 mensagens já. Deu treta, deu treta. Ah, mas que absurdeia esse aqui. Conta pra gente o que ela fez. Não quero me aprofundar. Gente falsa. É falsa e já era. Eita, barraco no parquinho. Você também não concorda que ela é uma falsa? Caramba, Renatinha. Oi, ai, ai, ai. Tudo e você? Ah, não sei se eu posso falar. Mas tu é fofoqueiro, hein? Hahahaha. Tá bom, então. Deixa pra lá. Oiê, o que que aconteceu que tu acha ela falsa? Ela fez algo de mal pra você? Sim. Ela falou mal de mim pro Lucas. E ele me bloqueou ontem. Sério. Meu maior sonho era o follow dele. E agora ela acabou com tudo. Você odeia ela também? Vamos ver como que ela vai me consolar. A Renatinha ficou brava. A Renatinha ficou brava. Menino, você quer que eu jogue na rodinha o que você vem falar de mim na DM também? Olha que eu jogo, hein? Você não me conhece. Eita, tá brava. Calma aí, calma aí. Eu vou chamar ela na DM agora. Você vai ficar falando de mim em público, sua cagueta. Eu vou apanhar. Eu vou apanhar. Quando ela me ver, pessoalmente, ela vai me bater. Você que tá me difamando, menino. Abre teu olho, hein? Não fiz nada pra você, tá loucão? Ih, ela ficou brava. Ai, ai. Eu também não gosto tanto desse fandom, sabe? Às vezes o Ted também é falso. Por isso o fandom é assim. Eu sou falso agora. Agora sobrou pro Ted. Ah, porque o Ted é falso. Eu quero saber. Eu vou tirar isso a limpo. Assim, se o Ted for falso, eu já saio desse fandom agora. Me fala a verdade. Ih, me chamou de falso que eu não sabia o porquê. Aqui, defendendo a Renatinha. Nossa senhora, mas ela não falou nada. Eu tenho print pra provar. Agora vamos fazer um print falso. Eu vou pegar essa frase aqui e vou alterar. Vou colocar assim, ó. Já pedi pro Ted te bloquear. Lá, 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 lá. Aí, dita mais essa. Se ferrou. Ai, eu sou muito hacker. Aí, beleza. Tira print aqui. Mostra aí então, bolsa. Vou mostrar. Essa falsa pediu pro Ted me bloquear na cara dura. Nossa, mano. A reação dela quando ela vê que é um print falso. Ela vai ficar muito puta. Ela já tá muito brava. Olha que eu tô pistola. O que que eu tô fazendo com o meu próprio fandom? Olha lá, olha lá, olha lá. O que o pessoal falou? O que o pessoal falou? Morro no pó aqui. Faltou o fake do bloco. Eita, Renata. Que isso? Que isso, mano? Eu tô ponhando total. O pessoal não tá entendendo nada. Porque eles acharam que era o Ted. E agora eles tão vendo uma treta. Eles começam a achar que não sou eu. Porque eu não brigo, né? Ih, rapaz. Vai dar merda. Aqui, a menina que disse que o Ted é falso. Ele até que é legalzinho, sabe? Mas tinha que fazer mais coisa com a gente. Mas eu faço. Mas eu tô fazendo agora. Ih, a Renatinha respondeu. Ah, isso aí é aquilo lá de fazer montagem mentirosa. Filho do Aéco. Vocês tinham que estar me defendendo. Vocês tinham que estar me defendendo desse mentiroso. O pessoal tá caindo em cima dela. Puta, eu vou ficar com a consciência pesada, mano. Não odeiem ela, tá, galera? Não odeiem ela. Você é realmente falsa. Eu sou Tim Giovanni. Vem pro meu time. Vem time Giovanni. Vai, Giovanni. Qual que é a próxima treta? Na DM aqui tá rolando alguma coisa? Eu quero te falar uma coisa lá, véi. Seu barraqueiro me responde. Se você não me responder, o Ted vai aparecer assim de noite puxando seu pé. Eu não quero briga. Como vocês vão confiar numa pessoa que chegou agora e já acendou na janelinha? Ai, gente, eu vou sair desse fandom. Pera, Renata. Fica aí, fica aí. Senta aí. Porra, Renata. Que vacilo, hein? Assim não dá pra... Você joga o caos no fandom e vai embora? Você não pode chegar causando assim. Vou causar mais. Fica quieta que eu não te perguntei nada. Ei, 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 ei. Eu sou muito cuzã. Mano, o pessoal tá levando muito a sério. Existe F-State que chegou agora e já se acha a última bolacha do pacote. Um deles é o Johnny do Ted. Meu Deus, eu consegui estragar tudo. Eu falei, fica quieta que eu não te perguntei nada. E ela, quem é você pra falar comigo assim? Cala a boquinha porque você chegou. Mano, é sério. A Nara, ela levou muito a sério. Ela tá tipo brava real. Você para de ser grosso com as meninas, viu? Nossa, eu tô muito grosso. Me aguarde pro próximo episódio. Mas é sério. Uma coisa eu não posso negar. O meu próprio fandom me abraçou sem saber que sou eu, mano. O Giovanni é uma pessoa qualquer que tá brigando e mesmo assim o pessoal tá tentando entender. Tipo, mano, peraí, calma. Não é por aí. Que sorte que eu tenho de ter um fandom como esse. Juro, juro, juro. Muito obrigado por vocês serem vocês. Aguardem o próximo episódio que vai ser o último que eu vou gravar amanhã. E amanhã eu realmente vou revelar que sou eu e quero ver a reação de vocês. Clica no like aqui embaixo pra ajudar. Se inscrevam no canal. Essa série tá ficando muito engraçada, mano. Obrigado por me ajudar a fazer. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau.